Também com essa sua ideia de botar a Isaura pra ajudar você na cozinha, não podia ser diferente, né? Graças a Deus eu tive aqueles cinco minutos e fui ter esse papo com a moça, olho no olho, do jeitinho que eu gosto. Você sabe que quando ela começou a falar, eu percebi que era uma moça de valor. Que ela principalmente gosta do nosso Júlio, mas gosta mesmo de verdade. E coração de mãe, não se engana não, Catulo. Você sabe que eu tinha certeza que no dia que você desse uma chance de conhecer a Isaura, você não ia ter mais problema com esse namoro. Nosso filho Kiter é um menino muito bom. Ele não ia se envolver com uma mulher que não merecesse. Eu só peço a Deus que ela seja muito feliz, porque ela teve uma vida que não é fácil. Ela é uma sofredora. Porque com esses sogros maravilhosos, ela não é mais. Como é que é? Gostou da surpresa? Tirando o fato de eu quase ter tido um infarto. É mais do que eu podia sonhar. Vá em frente, meu filho. Vá em frente. Essa moça vai te fazer muito feliz. Tu está a nível de comemoração. Vamos brindar. Um pouquinho. E nós vamos brindar aqui? Os novos membros dessa pequena família. A felicidade de todos. Saúde. Mãe, já escovei o cliente. Boa noite. Meu filho, vamos conversar um pouquinho? Vamos? Quero saber o que você achou da família do Júlio, né? Ah, eu gostei muito do seu caturro e da dona Quitéria também. Eles são bem legais. Foi bacana, viu? Mas e o Júlio, meu amor? Você sempre falou que ele é legal pra caramba também, não é? Ah, ele é bacana e também é legal, né? Mas meu pai era muito mais, né? Boa noite, meu filho. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu filho. Falei. Falei. Me ajuda o amor tirar o leite da vacana, não é? Ah, pai, deixa. Se a gente não for lá, ela vai estranhar. Ah, deixa a gente pelo menos dar bom tempo. Falei que não. Vocês estão atrasados. Sabe, caração? Olha aí, estão de pijama ainda. Fafá, me devolve o penhar. Fafá, por favor, me dá aqui. Socorro, comandante. Estou querendo roubar a minha capa nova do supermanico. Ai, não. Ai, não. Faça alguma coisa. O leiteiro chegando, com os cumprimentos da vaca Manuela. Agora todo mundo vai, senta, senta, senta. Isso, sem bagunça, que a essa altura a Madalena já tá saindo da mansão pra pegar vocês. Vamos lá, gente. Bom dia, Catulo. Ai, que flores lindas. Que delicadeza. Que perfeição. Talvez por isso que a natureza tenha criado as lagartas. Pra gente nunca esquecer de que na vida nem tudo são flores. É verdade. Ai, só que agora, Catulo, parece que a minha vida virou um jardim de tão boa, alegre, calma. A senhora merece, com a senhora. Merece mesmo. Bom, eu vou lá apanhar as crianças. Eu quero que elas estejam aqui antes que o doutor Xisto se levante. E ontem parecia meio caidinho. Nada como a presença dos netos pra levantar o astral deles. É, já. Bom dia. Pra onde vamos, minha senhora? Então, vamos lá.